Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti, quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim, quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencido em ti, Senhor. De fariana. Eu fui escolhido por ti Fui separado para ti Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém Jamais alguém olhou pra mim Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor Improvável, mas escolhido Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor 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 Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto